Rádio Remix O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua honra é um tempo que nunca entenderá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o mistério Que reflete a imagem do Senhor Não fale se o mundo ainda não morrou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro pude ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Muito, 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 muito Amém 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 Eu te amo, como a nadie que ama Eu te amo, como a nadie que ama Eu te amo, como a nadie que ama Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu me lembro de nós Eu não posso acreditar que todo dia este Só pensando que, meu amor Eu sigo aprendendo como é melhor amarte Eu nunca sinto por vos, nunca se escribo Eu nascido para darte amor Por eso vim a decírtelo Que tu nombre es mi canción Que tu boca es mi adicción Que si sentes lo mismo que hoy sinto yo Vengas a decírmelo Te regalo el corazón Y franceses en este amor Yo vivo besándonos y sintiendo que Te regalo el corazón Y franceses en este amor Yo vivo besándonos Y sintiendo que Eu te amo Como a nadie que ama Eu te amo Eu te amo Como a nadie que ama Eu te amo Eu te amo Como a nadie que ama Eu te amo Eu te amo Como a nadie que ama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Como a nadie que ama Eu te amo 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 Estou a merda, eu vou te dar uma voz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.